Desde pequeno, eu sempre gostei de cantar. Eu também. E cantar a Deus é maravilhoso. Maravilhoso. É um dom que vem do alto. Amém. Então eu convido você a cantar junto comigo esta canção. Vamos lá. Tu te aberaste da praia Não buscastes nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciastes meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Você Tu Sabe bem que em meu barco Eu não tenho Nem ouro, nem espadas Somente redes E o meu trabalho Senhor 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 Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Tu Minhas mãos solicitas Meu cansaço Meu cansaço Que a outro descanse Amor Que almejas Segui amando Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu Pescador Pescador De outros lagos Pâncias eternas De almas que esperam Vontoso amigo Que assim me chama Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Outro mar Muito bem Obrigado pela sua participação Amém Deus te abençoe querido Deus te abençoe Amém